Música No nosso espaço de entrevista de hoje nós vamos abordar um tema que o público feminino vai amar. Vamos passar para você dicas de maquiagem inverno. E para abordar esse tema nada melhor do que um profissional da área. Vamos conversar com a Flávia Brito, ela que tem vários vídeos postados no Youtube com acessos maravilhosos. E um profissional como ela, claro, a Redemedia.net tinha que convidar para repassar essas dicas para você. Está chegando o período junino e as mulheres querem estar bonita na festa junina. Seja bem-vinda, Flávia. Oi, meninas. É um prazer estar aqui com vocês na Redemedia.net. E hoje eu vou dar um pouco das minhas dicas para vocês. Espero muito que vocês gostem. Então acompanhe as nossas dicas de hoje de maquiagem inverno aqui na Redemedia.net Eu estou vendo aqui um arsenal de pincéis, né? Qual a diferença desses pincéis? Bom, esse pincel aqui, o mais fofinho, ele é o de pó. Esse assim, topo reto, é o popular flat top. Ele é ótimo para aplicar base. Esse aqui é o chamado língua de gato. Ele também é para base, só que eu não curto muito esse pincel para base. Eu gosto de aplicar com ele corretivo, porque se eu for aplicar base com ele vai demorar muito. Então eu gosto de coisa mais prática. Esse aqui é o dual vibe menorzinho. Esse dual vibe menorzinho, eu gosto para aplicar corretivo, porque ele dá um acabamento bem suave. E o dual vibe maior, eu gosto para aplicar base quando for no dia a dia, que é para dar aquele acabamento bem suave à pele. Esse aqui é o de iluminador. A gente não vê, não é muito comum ver pincel assim. Esse é mais de pincéis de precisão. Esse pincel assim. Esses pincéis assim, ó, de topo fofinho, eles são, e menores, são de esfumar. Você usa ele para esfumar o côncavo e dar aquele acabamento bem degradê à maquiagem. Esse aqui, ó, menorzinho, é um pincel de precisão, que você pode aplicar a sombra ou usar ele para esfumar aqui, rente aos cílios inferiores. Esse aqui, ó, você pode usar, que ele é o de topo reto, fininho. Você pode usar ele tanto para esfumar os cílios, rente aos cílios inferiores, quanto para aplicar delineador nos olhos. E esse mais fininho aqui, ele é para aplicar justamente o delineador. Então, esse aqui é o de aplicar iluminador, que você usa ele para aplicar o iluminador aqui, acima da maçã do rosto. Esse aqui, mais fofinho, ele é de esfumar côncavo, só que eu gosto, eu prefiro ele para afinar o nariz. Aquele efeito que dá, que o nariz é mais fininho em fotos e vídeos. Então, esses são os pincelos que eu tenho aqui. Flávia, quais são as tonalidades de sombra que estarão em destaque neste inverno, que as mulheres podem apostar? Os nudes, como sempre, são uma boa opção, que são tons como o marrom, o preto, o bege, nunca saem de moda, essas cores, esses tons. É sempre uma boa, você apostar nisso quando você está em dúvida. As cores de batons que mais estão em gosto no momento, são os tons meio nude, amarronzado, popular marsala. O marsala vai estar muito em gosto nesse ano de 2015. Quem gosta de um tom mais forte, quais são as cores que pode usar tanto de sombra quanto de batom? As cores fortes que você pode usar, investir em sombras, são cores como o marsala, como eu acabei de falar, o azul também nunca sai, o verde. Você pode fazer uma aposta em tons esfumados, por exemplo, do azul para o preto, sabe, do verde para o preto, isso nunca sai, tá? E em questão de batom, eu acho que em cores escuras você pode investir num vinho, num batom uva, além do vermelho, que também nunca vai sair do gosto, né, do pessoal. Flávia, para quem tem a pele negra, assim como a nossa modelo número 1, quais são os tons que valorizam mais o olhar de quem tem a pele negra? Quais são os tons que valorizam mais essa pele? Os tons que vão valorizar a pele negra são tons como esse bronze, um bronze mais assentinado ou com uma certa cintilância. O dourado, que nunca sai do gosto, né, as negras ficam lindas com um tom dourado nos olhos. Então, hoje eu vou usar nela esse dourado, que vai realçar bastante o olhar dela. Dicas de maquiagem inverno com a Flávia Brito aqui na redemídia.net. Qual foi os tons de base que você usou nela, os tons também de sombra e o batom que você... qual foi a tonalidade de batom? Eu quero que você explique bem direitinho para o pessoal que está vendo o nosso vídeo, saber o passo a passo que você fez na nossa modelo de pele clara. Certo. Ela tem uma pele, digamos assim, popular brasileira, que a minha também é, a tua tenho certeza que é, que é um pouco amarelada, né. Então, esses são os tons mais comuns que eu encontro muito, meninas com peles mais amareladas. Eu usei também nela um bronzer, como eu havia dito aqui, para afinar o rosto da modelo. Ela tem um rosto mais arredondado, muito bonito. Aí, eu usei aqui para afinar o rosto, aqui ao lado do nariz, iluminei o centro do nariz dela. Aqui, o queixo, aqui no centrinho da boca dela, acima da maçã do rosto. Como eu já tinha dito, né, tem esse processo. O blush que eu usei nela, eu usei um blush bem discreto, para dar aquele destaque já aqui ao contorno. Isso. Nos olhos da modelo, eu fiz os olhos bem noite e a boca também. Não quer dizer que você não possa usar um batom desse durante o dia. Você pode usar naturalmente, né, depende muito de gosto. O olho dela, eu fiz um olho mais nude. Usei sombra bege, com esfumado preto, marrom, sabe. Aqui, rente aos cílios inferiores dela, eu usei um lápis preto, esfumando com a sombra preta, que é para não dar aquela escorrida. Na linha d'água da modelo, eu usei um lápis bege. Vamos repassar umas dicas agora, para quem quer esconder imperfeições do rosto. Por exemplo, espinha, manchas de sol, gestantes que ficam com aquelas manchinhas. Como é que faz para esconder com base? Antes, né, que tem... E o importante, que tem que passar um primer. Antes, eu gostaria muito que você citasse também. E qual é a função do primer? O primer, ele serve para fixar a maquiagem. Tem primers, hoje em dia, que já tem fator de proteção solar. E também serve para minimizar a aparência dos poros. Existem primers que fixam justamente, que o foco deles é minimizar os poros, mas mesmo assim eles atuam na área de fixar a maquiagem. E em questão de esconder manchinhas, existem vários corretivos de várias cores aí no mercado. Eu uso muito o corretivo na cor amarelo, para esconder manchinhas meio arrosticadas, como olheiras, espinhas que estão há um bom tempo ali no rosto. Já as imperfeições avermelhadas, como espinhas recentes, cortes, alguma coisa do tipo, eu uso o verde, corretivo verde. Em seguida, depois que eu aplico o corretivo, eu volto com o corretivo da cor da pele da modelo e aplico normalmente e passo a base. Aí você pode ter certeza que a sua pele vai ficar com o acabamento perfeito. A quantidade, assim, não pode exagerar muito, né? Porque senão vai ficar com aquele efeito borrão, rente aos olhos. Isso. O que a gente faz para não exagerar? A gente aplica com batidinhas com o próprio dedo. Tá? Você vai se sentir bem mais segura ao aplicar, quando você está aplicando o corretivo com o dedo, porque... E o acabamento, você pode ter certeza que o acabamento vai ficar impecável. Porque, falam muito, não existe melhor pincéis do que o dedo. Eu não gosto muito de usar os dedos, porque suja muito em mim. Entendeu? Eu prefiro usar pincéis, mas os dedos deixam o acabamento na pele ótimo. Quem tem os olhos apertadinhos, assim como os meus, e das duas modelos, são os olhos menorzinhos. Esse lápis, esse efeito que você fez, esfumaçado abaixo do olho, ele serve para abrir esse olho? Sim, abre muito o olho, deixa os olhos maiores e com destaque especial. Então, você veja que aqui, como eu apliquei, você pode aplicar um lápis bege ou branco. Como eu apliquei rente ao... rente não, na linha da água da modelo, isso vai alongar mais a parte branca do olho da modelo, que vai deixar maior. E aqui, vai dar a impressão de que o olho da modelo termina aqui. Entendeu? Esse é o efeito que dá você usando o esfumado rente à raiz dos cílios inferiores. Quem tem os olhos grandes, como é que faz para deixar o olho menorzinho? Quem tem os olhos maiores, pode optar por lápis preto. O que é que faz? Aplica o lápis preto na linha da água e, em seguida, volta esfumando aqui, bem clarinho, de preferência. Porque se você aplicar na linha da água e aplicar fora, vai dar o mesmo efeito de aumentar os olhos. Então, o que você deve fazer é aplicar o lápis preto e, em seguida, vir esfumando com um mais clarinho fora. Entendeu? Para não escorrer. Correr escorrer escorrer. Quem não consegue sair sem óculos? Como é que faz para fazer uma maquiagem e, ao mesmo tempo, continuar usando óculos e dar aquele efeito bonito nos olhos? Em relação a quem usa óculos, por exemplo, a maquiagem à noite, você pode destacar bastante aqui o... Como eu fiz aqui na modelo, por exemplo, essa maquiagem poderia ser para quem usar óculos tranquilamente e seria destacada do mesmo jeito. Essa maquiagem aqui, como você vê, destaca abaixo do olho, destaca os cílios. E é isso que uma pessoa que usa óculos tem que fazer. Destacar cílio, destacar rente aos cílios inferiores, para mostrar que está maquiada. Para quem quer deixar o efeito dos cílios, efeito dos cílios postiço, quantas camadas de rímel deve passar? Aí vai depender muito do tamanho do cílio da pessoa. O meu, por exemplo, até tem um vídeo no meu canal ensinando a ficar com cílios enormes. E o que eu faço? Eu pego, assim, eu vou dar essa dica, mas você pode conferir lá no meu canal, tá? Mas, vamos dizer que você está com pressa. Ah, eu estou com pressa, eu não quero demorar muito. Você vai pegar o rímel de preferência. Quando você for comprar seu rímel, você compra assim ó. Mais gordinho e com cerdas mais juntinhas. Isso vai dar mais volume e vai alongar bem mais seus cílios, tá? E a quantidade de camada vai depender do tamanho dos seus cílios. Você vai aplicando, aí secou, você aplica novamente. Secou, você aplica novamente. E aí você vai ver, você vai regular. Meu, tá bom. Entendeu? Isso vai muito de tamanho de cílio, do gosto da pessoa. Então é isso. Mas em relação a dica que eu ia dar anteriormente, você pega o pó translúcido, ou pó também normal, mas de preferência é pó translúcido, aplica uma camada de rímel, em seguida aplica o pó translúcido, passa novamente, porque isso aí vai dar mais volume, bem mais volume aos seus cílios. Nós falamos dos olhos, agora vamos falar de boca. Quem tem a boca, o sol, né? É bastante quente. Apesar da gente estar falando do modo inverno, no inverno também, os lábios eles ficam ressecados. Como é que faz para deixar o lábio sentar ressecado nesse inverno e ficar com a cor de batom bonita? Muito lip balm. Esse é o segredo, você tomar muita água e usar bastante lip balm. Lip balm quando acordar, lip balm depois do almoço, lip balm à noite, bastante lip balm. Isso vai hidratar bastante seus lábios, vai deixar ele com um aspecto bonito. Quem não sabe o que é o lip balm? Eu gostaria que você explicasse o que é, né? O lip balm são aqueles meio que transparentes, sabe? Existem vários aí no mercado, como gloss, por exemplo, vem até com os gostinhos. Esses são os lip balms, que eles são justamente para hidratar os lábios. Serve também para quem já está na fase de idoso, que fica com os lábios ressecados? Sim, serve. Para quem tem os lábios, assim, mais fininhos, eu notei que você deu um jeitinho do lábio ficar mais aparente nessa nossa modelo. Como é que faz para quem tem um lábio fininho ficar com a boca, assim, bonitona como a sua? O segredo é você aplicar base em todo o rosto, inclusive nos lábios, apagando os lábios, ou ir passando corretivo, como se estivesse apagando mesmo a sua boca. Aí, quando você vir com o batom, você vai desenhar a sua boca com o batom. Aí, você vai dar o modelo, claro que você não pode sair da linha da sua boca, né? Mas você vai passar acima um pouquinho da linha da sua boca, para dar aquela aumentada visual na boca. Quem tem os lábios grossos, e acredite, há mulheres que têm os lábios grossos e querem deixar os lábios um pouquinho mais finos. Como é que faz? É o mesmo processo. A diferença é que você vai fazer dentro da linha. Você apagou a boca, você vai fazer dentro da linha. Aí, isso aí vai dar aquela diminuída nos seus lábios. O cabelo influencia também na hora da gente fazer aquela maquiagem? Que dê um cabelo claro, por exemplo. Cabelo bem louro mesmo, aquele lourão que está bem em evidência agora. Claro, claro. Existem, sim, várias maneiras de destacar a maquiagem combinando com o cabelo. Por exemplo, quem tem olhos escuros e tem cabelos loures, você pode destacar os olhos com uma maquiagem meio esverdeada, usando o verde, rente a raiz dos cílios inferiores, o azul. Isso pode dar aquele efeito mais dourado, mais... A sensação do momento é o cabelo vermelho. Quem tem o cabelo vermelho? Quais são os tons assim? O que é que pode fazer pra dar aquela realçada? Quem tem cabelo vermelho fica lindo, com batom, com a maquiagem nude. O marsala é nesse tom um pouco mais escuro, puxando pra um avermelhado, tá? É um marrom com vermelho, é a tonalidade do momento, é o marsala. Então fica lindo em ruivas. No olho também você pode investir nessa cor. Olhos nude também fica lindo, nude com bege, com preto, marrom, fica lindo em ruivas. A gente tava conversando em off da dificuldade que nós mulheres temos, né? Principalmente a gente que tá conversando com questão de maquiagem, de fazer o delineador certinho no olho, dele ficar bonitão. Qual é a dica que você dá pra gente? Eu tenho uma certa tática pra fazer o delineado. Eu começo pelo meio do olho. Tem gente que já começa puxando o rabinho. Eu não, eu gosto de começar pelo meio, porque aí eu vou regulando. Pra quem tem muita dificuldade, eu aconselho o delineador em gel. Porque o delineador em gel te dá aquela praticidade, justamente no caso do pincel. O delineador hoje em dia em caneta, né? Que tá muito em gosto também. Você pode começar praticando com em caneta e tudo mais. Aplicar o micropore aqui no final do olho. Que quando você tirar o micropore, já vai sair direitinho do jeito que você quis, né? A maquiagem. E outro segredo é você... Não, na realidade não é um segredo, é uma dica mesmo. Você, se você borrou em cima, não volte querendo corrigir várias vezes. Porque aí vai... Aquele efeito panda, sabe? Que vai ficar o delineado vai chegar aqui em cima. Nesse período de inverno, tá muito em gosto as questões de cores fortes em roupas, né? E bastante florido, vai rolar bastante xadrez aí, vai ter muito xadrez. Como é que a mulher faz pra ela dar uma combinada nesse xadrez? Ela pode escolher um tom desse xadrez da roupa dela, um tom desse vestido? Ou ela pode mixar, fazer um mix de cores? Ela... Eu aconselharia ela pegar um tom dessa roupa, um tom... Seja ela xadrez, seja ela estampada, seja ela o que for. Pegar um tom dessa roupa e usar no olho, esfumando. Esfumando. Esfumando com o quê? Com as cores... Coringas, que são preto, marrom, o bege. E dando aquela... Aquele delineado. O delineado fica lindo pro São João, viu? Aquele delineado meio marcado. Pra quem tem bastante o famoso pé de galinha, né? Aquela parte que fica assim, bem caído da pálpebra, embaixo. Como é que faz pra dar uma levantada e uma escondida um pouquinho? Nesses olhos que ficam inchados. Você sabe como o passar do tempo da idade, depois dos 30, né? O olho, ele enche um pouquinho, fica uma bolsa abaixo do olho. Como é que faz pra pessoa esconder um pouco dessa bolsa? Eu aconselho muito você comprar corretivo de um tom mais claro que o seu tom de pele. Não o seu tom de base, mas um tom mais claro que o seu tom de pele. Porque ajuda justamente nesses momentos. Você vai aplicar aqui o corretivo. Já se sua bolsa for amarronzada, como eu já disse, você pode usar uma cor amarela pra neutralizar a bolsa. E em seguida voltar com o corretivo da cor, um tom mais claro que sua pele e aplicar. E aí você pode fazer o processo normalmente. Passou a base, passou um pó mais... Um pó também tem que ser mais claro nessa área aqui. Porque se você aplicou a base, aplicou um pó da cor da sua pele aqui em cima, aquele pó vai molhar e vai ficar mais escuro aqui. Vai deixar em evidência aquelas olheiras, entendeu? Então eu aconselho você a usar um pó mais claro que o seu tom de pele. Quando ele grudar na base, vai clarear mais suas olheiras. Toda a maquiagem, pra ficar bonita e dar aquele efeito saudável, necessita do blanche, né? Qual a tonalidade de blanche pra quem tem a pele clara e a tonalidade de blanche pra quem tem a pele mais escura? E como é que faz pra aplicar sem ficar com aquele efeito de boneca de pano? Bom, em clarinhas como nós, nós podemos usar tons alaranjados, tons alaranjados claros, tons rosinhas, tem tons bronzes que ficam lindos, em clarinhas. Em morenas elas tendem a usar mais um rosa mais forte, pra destacar, pra mostrar que elas estão um pouco mais de blush. E a dica pra, na hora de aplicar o blush, é você aplicar, pegar, deixa eu pegar aqui um blush pra mostrar pra vocês. Peguei o blush, eu bato, pra tirar o excesso. Nada de pegar aí diretamente no rosto, que isso aí vai carimbar o seu rosto e não fica um aspecto legal. Fica aquele aspecto como é que eu vou lá chinelado no rosto. Então não fica nada legal. Então o legal é você pegar, bater, tirar o excesso, aplicou no rosto, dando batidinhas em seguida e esfumando. Ficou muito forte? Volta com o pincel do pó, por cima, dando aquela esfumada. A maneira correta de aplicar o blush é sempre de baixo pra cima ou de cima pra baixo? E isso aí vai muito de... Varia, né? Isso, cada um tem seu jeito de aplicar. Eu aplico normalmente assim, ó. Isso, pode ser daqui pra cá, mas eu tenho mania de aplicar do centro pras olheiras. Do centro pras olheiras. Vamos à última dica de hoje. Estamos conversando com a Flávia Brito, ela é especialista em maquiagem. Dica de maquiagem de inverno aqui na redemedia.net. Quem gosta de um batom opaco, sem brilho? Assim, eu gosto muito dos batons opacos, sem brilho. E tem um aparto público feminino que também curte muito esses batons sem brilho. Ele também vai estar em gosto nesse inverno? Com certeza. Ele tá mais em gosto do que nunca. Porque as meninas querem uma coisa que dure. Eu, por exemplo, eu tenho preferência por batons opacos. Porque, às vezes, a gente faz uma maquiagem numa pessoa e a gente vai ver na foto o cabelo solto. Vamos dizer que ela fez o cabelo solto. O vento bate, bate na boca, acaba sujando o rosto, estregando a maquiagem. Então, eu tenho preferência por batons opacos. Mas eu tenho batons sem ser opacos. Por exemplo, esse que eu apliquei nela, ele não é opaco. Então, o que a gente pode fazer pra tirar o brilho e deixar o batom um pouco mais opaco? E batom opaco dura mais. Sabia? Dura um pouco mais. Então, eu vou deixar esse batom opaco e fazer ele durar mais. Eu pego o pó translúcido, de preferência translúcido. E vou aplicando em batidinhas, leves batidas. Então, eu vou deixar esse batom opaco. E vou deixar esse batom opaco.